Fala aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje? No vídeo de hoje a gente vai aprender como se fala banheiro em inglês. Banheiro é bathroom. Bathroom. Como se tivesse um F no meio bathroom. Galera, se vocês estão gostando do vídeo, dê uma ajuda e compartilhe esse vídeo para todos que vocês conhecem. Para seus amigos, familiares, para assim o nosso canal está crescendo. E a nossa família, que é que nós somos uma família. Sempre eu falo, nós somos uma família. É um ajudando o outro. Então, você me ajude e eu te ajudo. Eu vou te passando conhecimento. Tudo que eu for aprendendo eu vou passando aqui. Vou partindo do próximo vídeo. Vou ver se eu trago algumas regrinhas de inglês para vocês também. Algumas regrinhas básicas de inglês. E se você estiver gostando, se inscreva-se aí. Está escrito aí embaixo aí. Inscreva-se. De vermelhinho aí. Clica nesse botãozinho. E ative o sininho que tem aí. Para receber sempre vídeos meus. Quando eu publicar aqui no canal. Você está ligado aí. Que durante a semana, segunda, quarta e sexta. Eu estarei postando esses vídeos aqui. Para você não perder. Inscreva-se no canal se você estiver gostando. Você que está passando no vídeo agora. Me assistindo aí. Inscreva-se no canal e venha aprender comigo. Venha aprender um pouco de inglês comigo. Eu estou aprendendo e passando conhecimento para todos. Estou gostando muito do curso que eu estou fazendo. Então, eu resolvi espalhar conhecimento para vocês. E se você estiver gostando do vídeo. Você também vai espalhar. Vai espalhar para os seus amigos, familiares. Então, se inscreva aí. Se inscreva. Que a partir dos próximos vídeos. Dos próximos vídeos. Eu já estarei postando algumas regras de inglês aqui. E espero que vocês gostem. Se você gostar. Deixa seu like. Se não gostar também. Tem um botãozinho aí. Com a mãozinha para baixo. Pode clicar nela. Que a gente vê. E tenta melhorar. Melhorar o nosso conteúdo. Para que você esteja gostando dele. E permanecendo no canal comigo. E aí. A gente procura sempre melhorar. Se você não estiver gostando. Eu vou ver onde que eu estou errando. Para poder melhorar esses vídeos. E. Até você gostar. Até você gostar. Valeu. Se inscreva-se aí. Deixe seu like. E até o próximo vídeo.